MÚSICA 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 A vista e a danada tá, tá E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão ela vai jogando Olha que o chique no piseiro A vista e a danada Tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão No paredão ela vai jogando A raba e o bochega pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Para de olhar pra mim, assim que começa a ver É o que eu gosto de ser Sei que eu faço você, o marido de cabelos Você sabe fazer, é que essa noite toda Onde sua garota é, é meu pai Ela desce, desce, desce a noite toda Onde sua garota é, é meu pai Oi, isso é pegada de vaqueiro Alô, Saldinho Olha que o chique no piseiro E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Chegue no piseiro, a vista e a danada No paredão ela vai jogando A raba e eu vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Sai do chão, vai Vai! Para de olhar pra mim, assim que começa a ver Eu gosto de ser Sei que eu faço você, o marido de cabelos Você sabe fazer, é que essa noite toda Onde sua garota é, é meu pai Ela desce, desce, desce a noite toda Em nome de S.S.Rai Oi, oi, isso é pegada de vaqueiro Oi, oi, isso é pegada de vaqueiro Oi, oi, isso é pegada de vaqueiro Um, dois, três, vai Dança, 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 dança Oi, oi, isso é pegada de vaqueiro